Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então, tô iniciando mais um vídeo para o canal, mas antes de iniciar esse vídeo eu já te convido para me seguir nas minhas redes sociais, para se inscrever aqui e para curtir bastante. Hoje eu trago um vídeo bem diferente aqui para o canal, porém é muito bom, muito legal, eu já tinha até comentado no vídeo de sexta-feira que já foi ao ar, né, que eu iria até fazer isso há muito tempo, eu fui desafiada por vocês mesmos falando, Paloma, faz desafios no canal e hoje eu resolvi trazer esse desafio, sim, arrumar a casa em apenas uma hora. Como eu trabalho à tarde, para mim é ótimo fazer esses desafios, porque aí eu consigo arrumar a casa dentro do tempo. Então, para vocês verem que eu não estou mentindo, olha a hora. São 10h45 agora, então eu vou esperar dar 10h50, que vai ser o tempo de eu falando com vocês, e aí eu vou ligar o cronômetro e vou começar a arrumar a casa. Será que eu vou conseguir arrumar a casa em apenas uma hora? Eu vou mostrar para vocês como está a minha casa nesse momento, e aí vocês vão me dizer se eu vou conseguir ou não, porque eu acho que eu não vou não. Olha como é que ela está. Então, esse é o estado do meu quarto, bagunça total, para tudo quanto é lado. Esse é o estado da minha sala, tem bagunça, tem tênis fora do lugar, nada organizado, né, gente? Acho que meu banheiro é o único lugar onde continua sempre limpinho, mas mesmo em uma hora. Hoje eu pretendo esfregar ali, porque por causa da correria eu não tenho limpado o banheiro, então tem esse. E ontem eu fiz a receitinha de escondidinho para o canal, e eu até mostrei no vídeo, olha o estado da minha cozinha. Chega a me dar medo, gente, acho que vou perder meia hora só na cozinha. Coisas ali do trabalho, enfim, tudo desorganizado, desodorante que eu comprei ontem, nem para o banheiro foi ainda. E essa é a visão geral da minha cozinha. E faltam apenas dois minutos para poder começar o desafio, e é isso. E são exatamente dez e cinquenta, e vamos lá, ativando o cronômetro em três, dois, um. Vamos lá! Música Já estou descabelada, o relógio está correndo rapidinho. Já arrumei, depois é só varrer, e agora vamos para a sala. Música Música Gente, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo, o cronômetro está rodando aqui, e agora falta só a cozinha para arrumar, e depois varrer a casa, passar pano, fazer tudo isso. Então agora vamos correr, que é vinte minutos e já, gente! Música Música E finalmente, com 45 minutos, né, praticamente, eu vou parar o cronômetro, conseguir, gente! Eu nunca arrumei, eu nunca arrumei a casa tão rápido na minha vida, assim, eu ia passar pano, mas como eu passei pano ontem, eu não achei necessidade de passar hoje. Obviamente não é uma faxina, mas vocês viram o estado que estava a minha casa, e eu vou mostrar como é que ficou agora. Então, ó, consegui desafio comprido, e consegui, ainda faltavam 15 minutos de bobeira aí ainda, mas aí eu não ia passar pano, falei, não, acabou! Agora eu vou mostrar como ficou a minha casa. Olha, o quarto ficou assim, aquilo ali são coisas da escola que eu não ia tirar, já estavam. Então eu varri o chão, ó, troquei a roupa de cama, varri tudinho, aí deixei já a cortina, pra deixar claro, né? Mas vamos fechar. E essa é a visão geral do meu quartinho, tá arrumado, tá lindo, olha que delícia! E é muito bom deixar a casa assim, né, gente? Ó, foi! E agora é minha salinha, até a cortina tá arrumada, ó! Meu notebook continua ali, porque eu tô passando vídeo pro canal, né? Editando vídeo, mas, ó, varri tudinho como vocês puderam ver. Organizei tudo aqui também. E o banheiro agora tá organizado, limpinho, cheiroso, ó! Aquela sujeira sumiu dali. Limpei, na medida do possível, né, dentro de uma hora. E por último, agora sim, uma cozinha devidamente arrumada, olha! Organizei tudo, coloquei tudo em seus devidos lugares. Olha, gente, lavei, tirei, lavei todas as panelas, limpei o fogão. Aqui elas ainda estão secando, né? Não deu tempo de guardar, mas lavei tudo. Aqui é o feijão que eu estou descongelando pro almoço. E é isso, gente! Essa é a visão geral agora da minha cozinha. Bem melhor, né? Isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente, foi um jeito mais fácil de você dar um tapinha na casa. Eu gostei desse desafio porque, como pra mim, meu horário é sempre corrido de manhã. Por exemplo, terminei agora e vou fazer o almoço pra poder ir trabalhar. Então, em uma hora até que deu pra mim fazer tudo que eu costumo fazer. Só que de um jeito mais rapidinho e eficiente. E é isso, gente! Façam aí na casa de vocês também. Usem mais tempo, usem menos tempo. E vamos nos desafiar. Porque é bom também a gente se desafiar às vezes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma forma diferente de vir arrumar a casa. E é isso, gente! Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostarem, não esqueçam de curtir bastante pra mim, tá bom? Então, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!